O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, impulsou o ministro Og Fernandes como diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A posse administrativa ocorreu na sede da escola. Og Fernandes vai comandar a Infam no BNU 2020-2022. Estamos certos de que Vossa Excelência em muito contribuirá para que a Infam continue a ser referência nacional e internacional para todas as escolas da magistratura como instituição de excelência em ensino e em pesquisa. Natural de Recife, o ministro entrou no STJ em 2008 e atua na segunda turma, primeira sessão e corte especial. É o órgão oficial de formação de magistrados brasileiros e tem a responsabilidade de regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos para ingresso, vitaliciamento e promoção na carreira de magistrado. No discurso de posse, Og Fernandes disse que assumir a gestão da Infam é o momento mais importante da carreira como juiz. Eu penso que o primeiro passo é continuar o que vinha sendo feito na escola com muito êxito e com muita dedicação, notadamente na etapa anterior a esse meu mandato, pelo ministro Herman Benjamin. Penso em cada vez aperfeiçoar o relacionamento e a comunicação entre a Escola Nacional da Magistratura, com as demais escolas e com o seu público-alvo, cerca de 18 mil juízes no país. O ministro Herman Benjamin, que comandou a escola no último bienio, no discurso de despedida, elogiou o sucessor e o presidente do STJ que, na primeira semana à frente do tribunal, entregou à escola um espaço adicional que garantiu a ampliação das instalações em mais de 40%. O ministro também destacou as conquistas da Infam nos últimos dois anos, como a criação de um mestrado profissionalizante para a magistratura. Com o apoio de todos, conseguimos não apenas criar, mas implantar o primeiro mestrado profissional em escolas judiciais do mundo. Isso não é pouco. Nós temos escolas que são muito mais tradicionais do que a nossa, sobretudo as europeias. E nenhuma delas tem um mestrado profissional. A sociedade e o jurisdicionado espera do seu juiz. Um juiz que tenha, na sua capacidade, o seu ponto fundamental para as suas melhores decisões. E a Infam é a escola que prepara o hoje para o amanhã. Prepara gerações para representar bem a magistratura brasileira.